Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Quem começa o dia orando, terminará o dia agradecendo. Hoje eu acordei com o Espírito Santo me entregando uma mensagem. A reviravolta será grande. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para a sua vida nesse dia abençoado e logo depois eu vou orar por você. Eu quero dizer para você da parte de Deus, acalma o teu coração, porque você está para viver uma reviravolta tão grande na sua vida. Eu sei que você já passou tanto momentos difíceis como também momentos bons, mas agora eu estou falando de uma reviravolta, de uma virada de chave no mundo espiritual. Aleluia! O Senhor falou em meu coração, assim que eu acordei, grande será a reviravolta. Sabe o que é reviravolta? Reviravolta é mudança de cenário. Se eu pudesse te ensinar, se eu pudesse te falar com uma palavra bíblica, o que é reviravolta, eu te diria o Salmo 23. O Salmo de Davi, o Salmo 23. Porque o Salmo 23, se você ler, é uma oração pequena, mas é uma oração muito poderosa. E é uma oração que fala sobre mudança de cenário. Se você ler o Salmo 23, você verá que no mesmo Salmo que diz sobre vale da sombra da morte, Sabe o que é o vale? Quando você vê alguém falando assim, eu estou no vale. Vale quer dizer momento difícil. Vale quer dizer momento de escuridão. Momento que a pessoa está perdida. Vale quer dizer o momento que a pessoa está sem saber qual direção da sua vida tomar. Então, o mesmo Salmo que fala do vale da sombra da morte, é o Salmo que fala dos pastos verdejantes. É o Salmo que fala do cálice que transborda. Aleluia! É o Salmo que diz que nada nos faltaria. Então, isso é mudança de cenário. Imagine uma pessoa que está vivendo um cenário na sua vida espiritual, sentimental, financeira, familiar, enfim. Vivendo uma situação, um cenário de vale. E de repente muda tudo. Ela começa a viver o cenário dos pastos verdejantes, do cálice que transborda, da mesa que é preparada, e a pessoa é honrada diante dos seus adversários, diante daqueles que um dia quiseram fazer o mal, desejaram o mal, enfim. Isso é mudança de cenário. E eu quero orar hoje com toda a fé do meu coração, declarando que grande será a mudança de cenário na tua vida. Você crê? Você toma posse? Eu quero que você escreva aí. Escolha uma área da sua vida. Uma área. Nós temos a área espiritual, a área sentimental, física, financeira, familiar. Eu quero que você escreva aí com muita fé. Eu viverei uma mudança de cenário na minha vida. E você ao lado vai escrever a área. Na minha vida sentimental, na minha vida física. Tem gente que está aqui agora, está doente, mas você verá Deus mudar esse cenário. Pode ser na área financeira, enfim. Você vai escrever aí. Eu viverei uma mudança de cenário na minha área. E aí você escreve ao lado que área é essa. Amém? Você que está entrando aqui nesse dia abençoado pela primeira vez. Que Deus te abençoe. Que Ele te guarde, te proteja. Que o nosso Senhor Jesus te livre de todo e qualquer mal. Deus está trazendo você em uma corrente de oração. Então isso mostra algumas coisas. Primeiro que Deus tem um cuidado na tua vida. Que Ele tem um plano, um propósito. E que Deus sabe o que você está passando. Por isso Ele trouxe você em uma corrente de oração. Você observou que aqui eu não falo de religião, de placa de igreja. Aqui eu falo somente de Deus e da sua palavra. E se Ele está trazendo você aqui é porque Ele tem sim um propósito, um plano. Deixa Deus te guiar, te direcionar, te abençoar. Eu vou orar por você agora. E se você diz assim, bispo, continue orando pela minha vida porque eu estou necessitando muito de oração. Então olha o que você irá fazer. Aqui abaixo, aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Consegue ver? Você vai clicar, tá bom? No exato momento que você clicar na palavra inscrever-se, o seu nome completo será escrito, registrado, nesse canal que é uma corrente de oração. E a partir desse momento, sempre que eu entrar aqui para orar, seu nome, sua vida serão apresentados a Deus. Clique na palavra inscrever-se. E eu peço também que todos cliquem no símbolo do gostei, tá bom? Deixa eu pegar essa Bíblia aqui. Glória a Deus. Eu creio, grande será, vai declarando aí, grande será a mudança de cenário na minha vida. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Deus, assim como eu falei sobre o Salmo 23, eu quero orar o Salmo 23 nesse momento. Nós vamos orar o Salmo 23 três vezes, representando Pai, Filho e Espírito Santo. O Salmo 23 é uma oração pequena, mas é muito poderosa. Todas as vezes que você quiser viver uma mudança de cenário, comece a orar o Salmo 23, que você verá que vai acontecer. Amém? Nós vamos orar três vezes esse poderoso Salmo e Deus vai dar a vitória. Vou colocar aqui o fundo de oração. Aleluia. Vou colocar aqui o fundo de oração. Aleluia. Eu quero que com muita fé em seu coração, você declare comigo as poderosas palavras, versículos do Salmo 23. Ore comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Com muita fé, ore comigo a segunda vez. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ore comigo a terceira e última vez representando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Pai, nesse momento de oração, eu quero pedir a ti, Senhor, traz uma mudança de cenário para a vida, Pai, da tua filha, para a vida, meu Deus, do teu filho que ora comigo aqui agora. Senhor, eu quero profetizar uma mudança de cenário na vida espiritual, na vida sentimental, na vida financeira, na vida física, familiar, em todas as áreas, Pai, da vida da tua filha, do teu filho. Eu quero declarar que aquilo que estava faltando vai sobrar. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que era luta, o Senhor transformará em testemunho. Profetizo, Pai, que na vida do teu filho e da tua filha, não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar, em nome do Senhor Jesus. Com muita fé no seu coração, ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga graças a Deus. Declare assim comigo. Na minha vida não haverá nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Glória a Deus. Ovelha querida, que o seu dia hoje venha a ser uma bênção. Eu te peço que você compartilhe essa oração pelo WhatsApp. É só clicar aí abaixo no WhatsApp e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Eu profetizo que cada compartilhamento é uma bênção que você está enviando para alguém e que essa bênção volte sete vezes mais para a sua vida. Tá bom? Coloque o link dessa oração também no seu status, nos seus stories. Tá certo? Tá bom? Dezoito horas nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Que Deus te abençoe.